Quer presentear uma amiga especial e não sabe o que dá? Então pega essa dica! Quantas vezes você já não deu um presente sem saber se a pessoa realmente vai usar? Ao dar uma Panties, pelo menos uma vez por mês, com certeza sua amiga vai se lembrar do quão bom foi esse presente! Além disso, ao comprar uma Panties, você tá fazendo uma escolha consciente e cuidadosa, não só com quem recebe, mas com o planeta também. São diversas opções, cores e tamanhos que com certeza vão abraçar a sua amiga ao longo dos ciclos dela. Ah, a gente também merece um carinho, né? Então hoje eu tô saindo da loja com duas Panties, uma pra ela e outra pra mim!